Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Bem-vindos a 2018 Eu espero que tenham entrado com o pé direito que tenha corrido tudo bem e que agora 2018 seja realmente um bom ano para vocês que traçem todos os vossos objetivos e desejos, eu já tratei disso Estou um bocadinho nervosa não vou mentir, até estou assim com o coração a bater um bocadinho de pressa porque realmente já não estou muito habituada a gravar vídeos Espero que tenham traçado os vossos objetivos que tenham escrito mesmo, eu faço isso escrevi mesmo a minha lista de objetivos para 2018 para que possa também focar-me e trabalhar neles porque a verdade é que eles não caem do céu aquilo que vocês querem não cai do céu por muito que vocês desejem ou pensem só nisso não chega, temos que fazer alguma coisa por elas mas já é muito bom pensarmos naquilo que queremos e trabalhar um bocadinho para isso Oh my God, isto é tão fixe a sério, estava cheia de resultados de gravar vídeos e parece surreal mas pronto, já que estive 2 horas aqui a tratar de montar o cenário todo e mesmo assim só tenho uma softbox que está a funcionar a outra deu um curso de circuito com o fio, com a tomada portanto, assim e se não vai ser só com uma luz e dê para onde der eu acho que está bem espero que esteja focado porque também não é fácil é um problema para mim é focar sozinha eu trouxe um vídeo de saltos portanto, eu tenho aqui não tenho uma maquilhagem, está bem? é tudo roupa e eu sou sincera eu não sou nada, nada, nada de comprar, assim montos de roupa este salto me e-mail-me um bocadinho tenho aqui 3 peças mais um... 3 exatamente que foram da... da Marvel sempre a tocar não é clássico meu tenho aqui 3 peças que foram da Black Friday portanto, eu incluí o resto é tudo foi tudo nos saltos, está bem? algumas coisas comprei aliás, quase tudo foi online mas algumas coisas comprei numa loja física se quiserem ver tudo aquilo que eu comprei é só continuar a assistir então, eu vou começar por esta camisola que eu tenho vestida que ela tinha assim esta manguinha e esta camisola comprei na Black Friday na Mango eu sei que eles na altura tinham tipo 30% de desconto portanto, eu acabei por aproveitar comprei online comprei esta camisola eu não sei... é assim eu não vou saber de cor todos os valores está bem? mas na caixa de descrição eu vou colocar só se não encontrar vou colocar o link de todos os artigos que eu tiver a mostrar com o link que assim vocês já sabem qual é o preço de cada produto alguns eu tenho etiquetas outros já não tenho portanto, não vou conseguir estar a dizer tudo direitinho está bem? mas é, a primeira compra foi esta na Mango eu ando completamente viciada na Mango a sério nunca pensei gostar tanto da roupa da Mango mas tipo, eu não sei tudo que eu vejo lá eu adoro portanto, neste momento sim mais do que Zara mais do que qualquer outra loja é Mango é a minha obsessão portanto, tenho muitos produtos da Mango aqui para vos mostrar vocês vão ver ao longo do vídeo eu a experimentar as roupinhas está bem? eu vou gravar ainda mas vocês já vão estar a ver tudo como é que assenta mais ou menos no corpo mais coisas tenho aqui esta camisola exatamente esta camisolinha da Mango ela basicamente é toda preta isto é mesmo malha estão a ver? tipo uma sweatshirt uma coisa assim mas não é algodão basicamente isto é algodão e tenho esta gola que eu acho que é a gola que faz que dá toda a piada à camisola pá, vocês podem ver como é que fica vestido eu acho que fica super gira dá para puxar para um ombro só ou para puxar os dois ombros eu acho que fica super bem esta aqui eu comprei online portanto, eu não tenho a etiqueta que vem com ela não diz o preço portanto, eu agora não sei de cor mas mais uma vez como eu expliquei na caixinha de descrição vai ter adorei esta camisola comprei no tamanho M e é super gira portanto, como eu vos disse eu ando completamente louca por mango mais, mango mas isto já foi esta de shirt já foi nos saltos eu vou-vos mostrar então o que comprei na Black Friday que foi esta assim douradinha estão a ver esta aqui já é mais enquanto esta é um tecido um bocadinho mais gostinho este já é assim um tecido mais fininho ela parece muito pequenina mas depois ela estica bastante é uma malha que estica bastante e a manga é assim o que eu acho que dá toda a piada à camisola eu neste momento como estou assim não estou gorda nem nada que se pareça não me sinto como tal mas estou um bocadinho mais volumosa e o meu grande complexo são os braços e eu acho que ela nos braços como ela é bastante justinha e é mais clara é uma cor mais clara dá mais importância assim ao braço e eu não gosto muito portanto, por isso ainda não usei por causa disso está bem? complexos de mulher mas acho super gira ela tem assim uns brilhantezinhos na própria malha e as listas então depois em vermelho e preto gosto muito isto foi na Black Friday esta também e outra que eu comprei na Black Friday foi esta é da H&M já não foi da Mango que é esta camisolinha coisa mais linda mas também ainda não usei e eu também lá está eu fui guardando as coisinhas na caixa e nem dei grande oportunidade para usar porque como sabia que queria gravar este vídeo para vocês acabei por encostar um bocadinho já tirei a etiqueta portanto também já não me lembro o valor dela esta camisola é muito fofinha esta já é mesmo aquele amarinho amarinha mesmo de inverno tem que se usar alguma coisa por baixo porque ela é um bocadinho transparente está bem ou então se não quiserem se for só um soutien mas tem que ser um soutien se calhar mais clarinho para não ficar aquele contraste com o preto e na pontinha da manga é assim que eu acho que é super amorosa super quentinha depois comprei esta aqui foi na encomenda porque foi assim eu no dia que a H&M a H&M não a Mango entrou em saltos um dia anterior um dia antes ou dois dias antes de grupos ARA PUL e assim então eu mandei vir três camisolas logo no site que foi esta aqui que eu vos mostrei esta aqui que eu acho um amor a sério só que ela é bastante larga eu comprei no tamanho M e ela é mesmo é o modelo dela isto é uma suetezinha isto faz-me lembrar uma coisinha mais de colégio ou Sailor Moon ou qualquer coisa assim do género não sei porquê mas é super bonita super confortável não é daquelas muito quentes está bem não é uma camisola assim para vocês se sentirem tipo super quentinhas mas com uma t-shirt por baixo e um casequinho eu acho que está top e é muito fofinha mesmo eu adorei adorei o padrãozinho desta depois o maior sucesso que isto foi muito giro eu comprei na Mango mas este já foi no dia a seguir quando fui lá à loja mesmo experimentei adorei acho que ele ficava mesmo muito bonito muito bonito que foi este vestido que este aqui eu sei que foi R$15,99 que também é da Mango e o tamanho é o M normalmente é tudo M está bem no máximo S nunca nunca visto um S poderá ser eventualmente alguma peça L mas acho que é tudo M no geral pronto este vestido aqui que é as bolinhas um tecido assim mais pesquinho está bem não é um tecido quente nem é coisa que se pareça eu só não gosto de uma coisa dele é que ele tem aqui um buraquinho no meio e eu não gosto muito deste buraquinho mas pronto é a única coisa que eu não acho muita piada nele a manguinha acaba assim em tipo balão não muito grande isto foi o maior sucesso que eu coloquei isto no Instagram e o pessoal foi mesmo a loucura montes de gente que foi comprar o mesmo vestido eu acho mesmo eu acho mesmo engraçado tipo a maneira como nós basta uma peça ou partilhar uma peça a forma como conseguimos influenciar até porque isso acontece comigo porque grande parte das peças que eu tenho aqui eu vi noutras bloggers ou youtubers ou assim e é essa questão de olharmos e tipo fica mesmo giro e acabamos por comprar igual eu acho que isso não tem mal nenhum faz parte não é? portanto achei muito giro porque este vestido foi o sucesso imensa gente mandou mensagens dizer que já tinha de comprar pronto adoro o vestido adoro a forma como ele assenta acho que fica mesmo bonito é aquela peça que lá vocês tipo não sabem muito bem o vestido põem este vestidinho com uma bota com uma sapatilha aquilo que eu usei com bota uma meia preta eu acho que fica mesmo muito muito bonito esta camisola eu acho lindíssima mas não estava à espera que ela fosse tão com uma malha tão grossa ela é mesmo muito grossa eu tinha visto no site e tinha visto alguém a usá-la agora não me lembro quem foi uma instagramer ou qualquer coisa assim do género mas não me lembro quem sinceramente mas corro um bocado o risco de ficar muito balão balão mesmo porque ela é mesmo uma malha muito grossa mas opa eu acho super gira o pormenor dela pronto eu gosto do facto de ser a manga com o corte específico agora não sei minha mãe já me ensinou este tipo de corte mas já não sei mas a manga vem daqui não tem ombreira não é? como normalmente esta tem ombreira esta vem mesmo daqui de cima e depois tem estes botões aqui que eu acho que ficam máximo a gola é inteiriça não tem corte aqui na gola portanto ela fica mesmo muito gira muito quente esta é daquelas camisolas que vocês se forem tipo buscar para um shopping ou para algum sítio mais quente ou restaurante assim muito quente eu acho que vai ser assim um bocadinho too much porque ela é mesmo muito quente nota-se que é uma lã mesmo quentinha comprei no tamanho M opa mas lá está é aquela coisa e mesmo a manga também é bastante gordinha pronto sinto que fica assim um bocadinho balãozinho mas acho que é um amor acho que é muito gira mais coisas dois pares de calças mas um deles eu acho que gosto muito a forma como assenta os outros ainda estou na dúvida porque eu por exemplo quando eu quando eu engordo um bocadinho ou ganho assim um volume anca eu vou logo tudo para anca portanto a coisa não assenta assim muito bem no entanto estas calças tanto uma como outra são elásticas o que faz com que elas se adaptem muito bem ao corpo estas aqui que são da Zara também no tamanho 38 são mega tipo normais uma ganga azul o que eu queria mesmo era que não tivessem grandes rasgões porque eu ultimamente tinha comprado calças de ganga que tinham rasgões no joelho e aquilo que acontece é que vai rasgando rasgando até que é impossível andar com elas porque ficam mesmo muito abertes no joelho e agora no inverno principalmente dá sempre aquilo frio a ter o joelho tão exposto pá e que me dê um bocadinho eu estou a ter sempre pá eu vou ter que parar com pá mas pronto para este tipo de camisolinhas como são mais gordinhas pá porra pronto voltando tenho que utilizar este tipo de calças que eu acho que é o que fica melhor e elas basicamente têm a única particularidade tem assim tipo sei lá o que nem sei o que é isto elas são assim por dentro e por fora ficam assim não sei se isto aguentará muito tempo aqui ou não mas são muito confortáveis adorei o tipo de ganga sentam muito bem no corpo o comprimento também fica muito bem portanto estas aqui são mesmo muito fixas eu gostei já não tenho também o preço gostei muito delas mas ainda não as usei depois estas aqui que eu comprei na stradi exatamente estas também eu é assim estas aqui são todas cinta subida também eu não uso calças baixinhas de cinta elas têm que ser bastante subidas porque eu gosto mesmo que me apanhem tudo aqui na barriguinha não gosto de ficar com aquela xixa de lado estas aqui já tenho o preço aqui diz 19,95 mas eu acho que foi com desconto depois tenho que verificar estas aqui também são super normais estão a entender não têm nada de especial elas só têm aqui uns rasgõezinhos aqui no fim e não têm costura no fim mas estas já acho que aqui me prendem um bocadinho e não assentam tão bem no corpo não sei se precisaria de um número acima portanto ainda não sei se estas vou ficar com elas se vou se vou trocar vamos ver mais coisas pronto esta saia opa esqueçam esta saia é muito bonita eu experimentei-a lá eu acho que fica super bem não sei muito bem ainda como é que irei conjugar como é que irei vestir isto mas eu adorei esta saia ela é assim neste padrão mais embelecido à velha que é o que costuma dizer o Mário diz que é um tecido assim mais à velha e basicamente ela é bastante justinho ao corpo e o que ela faz é que tem aqui estes folhinhos tanto este folho aqui como na parte final define muito bem a nossa anca portanto é mesmo para assumir mais a anca é bastante subidinha na cinta que é uma coisa que eu gosto R$39,99 passou para R$19,99 eu adorei esta saia adorei a forma como ela ficava no corpo eu não sei porque ando maluca com saias não sei porque eu não era assim não era mas agora estou a ficar uma doida por saias e por falar nisso mais uma saia esta aqui não assenta tão bem quanto eu estava à espera porque eu comprei um modelo da Zara recentemente que eu sou completamente viciada naquela saia que também é semelhante a este padrão aqui que eu já vou vos mostrar o que é isto é muito semelhante a este padrão aqui e eu adoro aquela saia mas adoro mesmo ela é bastante comprida e este modelo é supostamente exatamente igual àquele portanto é uma saia esta aqui este corte aqui com os botõezinhos que vão que vão assim mais na na diagonal mas o que acontece é que como este tecido é bem mais fino do que o outro aqui a coisa já não assenta da mesma forma eu não me sinto tão confortável como com a outra no entanto eu acho que é muito bonito esta aqui foi na Zara e aqui diz R$29,95 mas eu acho que foi R$19,99 que comprei esta saia e comprei esta saia com não é para fazer conjunto mas fica bem que é toda azul portanto isto é um look assim mais secretário mais empresarial que é esta que nos alinha aqui que eu acho um amor a série é muito bonita é muito fininha o tecido é mesmo algodão muito fininho e transparente pronto ela é bem simples é curtinha e tem tanto o bico na frente como atrás portanto as costas também ficam assim ao leu e tem estas rendinhas pelo menor de renda que eu acho o máximo acho a minha muito bonita muito delicada e ela aqui está R$22,95 e eu acho que foram R$17,90 e qualquer coisa portanto isto foram as duas coisas na Zara está bem depois outra saia que eu amei 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 um amor super fofinha esta é na Mango exatamente e o valor dela era de R$25,99 e eu dei R$15,99 no tamanho 38 e o único os pormenorzinhos dela pronto o tecido é assim também gosto deste tipo de tecido porque é um tecido que acaba por agarrar muito bem no corpo fixa bem porque é um tecido mais grossinho tem o forro e acaba por ajustar melhor no corpo depois tem estes feixos aqui na na frente da saia e no final tem este folhinho que eu acho muito fofinho pronto é uma saia super básica e eu normalmente nem ando assim com mini saias nem nada do género mas não sei o que é que se passa eu estou a gostar de saias pronto mais tem aqui outra coisa que este também comprei online foi na Stradi só que não sei se não vou trocar porque não não sei não acho muita piada pensei no site se calhar eu vi mal não passei ideia já estava a comprar aquilo no express só que o 5 pronto é preto até gosto da Fidel aqui só que depois aqui tem muitas estes trabalhados todos e eu não sei se acho muita piada a isto ou não ele é de 7,95 mas ficou tipo 4 euros e pouco não sei ainda pronto eu tenho aqui vou fazer-me barulho eu comprei eu tenho que ver como é que aquilo sinceramente assenta no corpo para perceber se fica bem até se calhar com uma coisa mais simples é capaz de ficar mais mítico mas eu assim olhando de repente não gosto muito a última peça de roupa que eu tenho é um casaco que eu estou completamente apaixonada e quando eu experimentei o Mário João disse que era um bocadinho à velha e o meu pai também e o meu pai disse se calhar disse que era um bocadinho à velha mas eu amo 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 este tipo de casacos porque ele é assim eu não vou conseguir mostrar aqui tudo só mesmo depois nas outras filmagens é que vocês vão ver é um casaco bastante comprido e é bastante grosso e é mesmo aquele parece aquele fato de antigamente que os homens usavam e tem mesmo este padrão assim super giro e ele é mesmo como se fosse um blazer mas super comprido e o que acontece é exatamente isso é que eu adoro este tipo de blazer com este tipo de padrão mas normalmente o blazer é um bocadinho mais frio e eu queria uma coisa mais comprida e mais quentinha então acho que este casaco é perfeito e eu acho que ele não foi nada caro eu agora já não tenho etiqueta mas se não estou em erro ele rondava tipo os 60 euros se não estou em erro e passou para os 39 qualquer coisa portanto 40 euros estou completamente rendida a este casaco acho que ele assenta muito bem e eu gosto muito do comprimento gosto mesmo muito dele e é super quentinho e estou in love com este casaco também foi o único que eu comprei comprei um casaco na Strad mas já não tem nada a ver com saltos nos saltos foi este ainda fiquei em dúvida de comprar um também era da Strad e que era assim tipo casaco de chuva estão a ver com um pelinho por dentro mas forreta como eu sou pensou e ora bem dois casacos já vão para 80 euros portanto se calhar não não mas do que preço é este entre o outro e este acho que este tem muito mais a ver comigo muito mais com a minha personalidade mesmo que eu agora ande à chuva porque não tenho nenhum casaco que tenha um capucho portanto põe-me um guarda-chuva está resolvido a última coisa que eu tenho para vos mostrar eu é assim acho que muita gente tem um bocado complexo de mostrar lingerie aqui no Youtube acho que há muita gente fica um bocado tipo vou mostrar cuecas ou se tiver bem eu não usei nada disto portanto isto não está usado e para além disso acho que estamos entre mulheres não é? se tiver aí algum rapaz ora sei bem-vindo e aprecia aqui um bocadinho de lingerie e se tiveres uma namorada ou uma mulher já podes ter aqui umas dicas do que é que podes oferecer isto por acaso foi uma prenda do Mário João que ele deu-me um cartãozinho com um vale de 100€ para eu comprar lá na Intimissimi eu acho que é assim que se diz Intimissimi ou Intimissimi vocês percebem isto é assim porque eu tenho mesmo muito dificuldade de encontrar roupa interior que assente bem e que me fique bem e que me seja confortável porque eu tenho um peito bastante grande e pesado desculpem-me estar a dar estas informações assim um bocadinho too much mas acho que é importante também porque se calhar desse lado tem algumas pessoas que sofrem do mesmo que eu e têm dificuldades a encontrar roupa interior que lhes fique bem este basicamente assim no geral de lojas de roupa interior é esta que tem uma maior oferta todo o resto é muito complicado porque as copas são sempre muito pequeninas ou mesmo a estrutura do Cetia não aguenta não é confortável no meu corpo isto porquê? porque eu por exemplo o meu número no geral depois depende do modelo eu normalmente uso o modelo Sofia da Intimissimi e eu normalmente uso o 34 ou seja porque eu nas costas não sou assim tão larga sou bastante sou mais magra aqui nesta zona ou seja eu uso o 34 copa E e é muito complicado encontrar situações que correspondam a estas características porque eu não posso usar um 38 que já é largo para mim já não vai sentar na costa já vai ficar muito largo as alças também tem que ser um 34 copa E dependendo do modelo tenho aqui um modelo que eu acho que é o eu vou mostrar também agora não sei pronto é o outro modelo que eu tenho e esse já é 34 copa D acho que é pronto mas eu vou-vos mostrar isto tem tudo de etiquetas portanto eu não usei nada o primeiro é este aqui que eu acho que é muito bonito só tem um pormenor que eu não acho muita piada pronto ele é assim isto é tipo um beige rosado com a rendinha também em preto tenho o pormenor do lacinho aqui portanto o que é importante o que é muito importante para mim importante eu estava quase a falar como os treinadores não sei o que é importante o que é importante importante nos nos tiais para mim é que esta zona aqui seja bem alta para pá porque senão a minha mama salta fora basicamente pronto e aqui também tem que ser bem alto o ideal é que tenha sempre estes três estes três coisinhas para apertar porque quando são só de dois significa que esta parte é muito mais fininha e não tenho o suporte que eu preciso estão a ver a largura disto é bastante alta e eu preciso disto e depois aqui é a alça eu não gosto muito destes brilhantes aqui não é uma coisa que eu adoro assim estes brilhantes mas também é uma coisa que facilmente se pode tirar portanto este este aqui e como eu vos disse este é um modelo Sofia e é 34 copa e é ele custava 39,90 e eu agora deixa eu ver se eu tenho aqui os valores porque é assim as promoções eu acho que não são nada do outro mundo os saltos não são assim nada do outro mundo mas olha eu fui lá tinha então 100€ e basicamente os únicos três modelos que eu tinha para mim eram estes não havia mais depois só havia da nova coleção mas em saltos só tinha mesmo estes três modelos portanto eu fui quase obrigada entre aspas também gostei deles porque se não gostasse não comprava mas foram só estas opções que eu tinha para mim para os meus tamanhos mas este aqui os descontos basicamente andam à volta de menos 6 ou 5€ portanto não é nada assim de outro mundo mas pronto também são bons bons conjuntos que fazem a diferença portanto este aqui tem a cuequinha a cueca é um bocadinho não esta é bonita apesar de ser larguinha eu acho muito bonita ela é assim e atrás é basicamente assim bem larga só que como ela encaixa assim bem no rabinho até fica gira e esta também lá está as cuecas também são bastante caras eu basicamente depois no final paguei 130 de forma geral paguei depois as cuecas basicamente os seteiros ficaram no voucher porque esta era de 15,90€ paguei 12,90€ mas ainda é puxadito eu acho e depois é assim rendas é tudo muito bonito mas esta renda estraga-se muito facilmente basta dar um toquezinho querias um buraco já foste e são cuecas eu acho que são puxadas mas isto pronto eu que sou um bocado ferreta também no modelo Sofia este aqui eu gosto muito gostei muito deste desta cor deste padrãozinho mais uma vez aqui é bastante alto aqui também e isto é Copa E 34 Copa E a alça é super lisa e esta senta muito bem é muito confortável gostei muito do conforto que este me trouxe a cueca é que é um bocado cueca da avó este aqui é mesmo cuequinha da avó mas eu acho que depois de encaixar assim no corpo é capaz de ficar bem portanto estão a ver ela é assim na frente isto é o tamanho M são todas também o M exatamente o M pronto estão a ver assim um bocadinho cuequinha da avó mas são cuecas que depois de vestir até não ficam assim tão desconfortáveis e pronto também não podemos ter tudo fisgonas não é? eu não gosto muito de fisga eu não gosto muito daquela cueca assim muito estou a falar demais acho que isto já é muita informação íntima mas não interessa acho que é uma coisa que faz parte das mulheres não usamos estas coisas portanto por que não falar depois o outro modelo que eu tenho aqui já é o Irina que é este aqui que já não é tão alto aqui nesta zona estão a ver ele já não é tão alto no entanto ele cobre muito bem o peito porque aqui continua faz assim mais mais altinho pronto também é muito confortável gostei da forma como ele como deixou o meu peito confortável gosto muito desta alça assim mais grossinha e que faz continuidade ao Cetian aqui é que já tem só os dois apanhadores já não tenho os três no entanto como ele aqui é mais altinho a forma como ele aqui é mais alto eu continuo a gostar e gostei gostei da forma como ele assentou e para além de ser bonito deixa o meu peito muito confortável o que é importante para mim é que seja confortável sinceramente e este já é é o 34 mas é o Copa D porque acho que este já se veste um bocadinho abaixo e a cueca desta é muito bonita é normalmente o tipo de cueca que eu mais gosto que é assim é a frente e atrás assenta assim também é o M e este é de 12,90€ portanto se esconde-se caro deve ter sido menos de 3€ já ficou um bocadinho mais barato mas gosto muito gosto muito deste modelo e pronto basicamente é isso os três conjuntinhos novos que eu tenho de lingerie e acho que está tudo gente não tenho mais nada para vos mostrar acho que foram estas minhas comprinhas barra também prendas porque ali na parte íntima foi um presente e depois eu dei o resto do valor mas pronto foram 130€ os três conjuntos pá está uma média normal eu para mim já sei que tenho de gastar algum dinheiro porque eu não consigo ter arranjar lingerie barata que seja confortável para mim pronto a roupa é esta toda eu espero que vocês tenham gostado desta roupa pá comentem aqui abaixo se tem alguma destas peças se acham que valeu a pena os preços que eu dei é que como eu vos digo eu não sou assim muito especialista em fazer compras não sou mesmo eu não sou de comprar roupa roupa e roupa normalmente o que há aquele pessoal mais fashion é que faz imensas compras e já sabe exatamente o que é que vale a pena o que é que não vale e anda mais em cima disso eu não sou muito mas bem eu tenho 27 anos vou ao caminho dos 28 uma pessoa já se quer começar a tratar um bocadinho melhor e merece assim fazer umas comprinhas e também investir um bocadinho porque eu estava a sentir que também tinha pouca roupa e o meu trabalho também acaba por pedir um bocadinho estar bem vestido ou pelo menos minimamente apresentável e pronto e foram estas minhas comprinhas eu espero que vocês tenham gostado gostado deste vídeo pá façam aí os vossos comentários ai vou parar a dizer pá desculpem a sério pá 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 parou eu espero que vocês tenham gostado comentem aí abaixo a dizer quais foram as vossas compras se compraram muita coisa se não se há alguma coisa que alguma peça que vocês achem que eu que eu possa gostar tendo em conta o que comprei e se tem alguma destas dessas peças ou se vão comprar ou se estão a pensar a comprar e é isso eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo quero-vos já realmente um bom ano 2018 2018 com tudo de bom muito boa energia obrigado ponham like sim ponham like no vídeo vou dizer aquelas coisas todas que normalmente tenho que dizer ponham like no vídeo subscrevam o canal que é para ver se olha nós estamos pá e nos 16 mil e qualquer coisa bora chegar aos 20 era mesmo fixe tchau tchau